...de sempre no rock português, Chico Martins, uma salva de palmas para ele. Na bateria o Samuel é de Todos Novos, ele bateu-se, ficou também no projeto Alenmar, e toda a gente sabe quem é o Samuel em Todos Novos, até em Alcarochel sabem quem é o Samuel. Porque há uma música escrita, por mim, nos anos 40, e que toda a gente se lembra, que é Somewhere over the rainbow bluebirds fly. Uma salva de palmas, Samuel, uma bateria. O Pepe Contrabaixo vive na freguesia onde eu resido atualmente no Goforas, e é um grande músico, tem um projeto também, os lindos da Sacostia, e faz um vinho do melhor que há. Na Barra A, palavra. Ele é inófilo, produtos vinhos, na Barra A. São ótimos para comer com a fala de carsonista, mas mais tarde, essa é mais tarde, tiro o cartão que as pessoas querem me ver. Eu depois canto isso, muito obrigado. Uma salva de palmas para este nosso amigo. Muito obrigado. Um som lindos, que vêm aqui para me ver. Não é para me ver. Um grande vinho, que chama-se Aplausos. Uma salva de palmas para o produtor do Vinho Aplausos da Barrada. No trompete, o Ricardo é de São João da Madeira, ele é professor de música, é um excelente músico, uma salva de palmas para ele. No trombone, que é o Ricardo, no trompete é o Tosé. O Tosé Adolfo Passa faz parte do projeto inicial, uma banda bem nossa amiga, os The Gifts. E até se canta em Alcobaça só dedicado ao Tosé em si. E quem passa por Alcobaça tem que o trompete tocar. Uma salva de palmas para o Tosé. Eu já vos apresentei o Manoel Marques, o Manoel Marques tocou em vários cultos de gés em Paris, é professor de música, acaba de se formar com a nota de 20 máxima no conservatório. A música do Tosé, a salva de palmas. Aqui é um excelente músico. Também, o nosso guitarrista Chico Martins acaba de tirar um curso através da net na Barclay Music Americana e tirou a máxima nota como guitarrista. Zinco Valoso é um extraordinário músico também. Na vossa esquerda, Chico Martins. Depois, Amadeu Magalhães tocou com vários projetos muito importantes, com os pontos, mas tem um projeto fantástico em Coimbra que eu realizo. É, ela por ela, um dos maiores músicos da música popular portuguesa. Transmontando de Gema. Uma salva de palmas. Amadeu Magalhães. João Mano, meu back vocal, é também vocalista de um projeto dele próprio, que se chama Os Meninos da Sacostia. É uma extraordinária voz. Ele é bisneto do grande António Mano, fadista de Coimbra. Uma salva de palmas para João Mano. Também residindo na frecção, não vivo o que for, João Paulo Pereira toca desde os primeiros tempos comigo. Mas desde os primeiros tempos, desde os anos 80, desde o grupo de banda de trigo, pagando o salva de palmas, também compositor, um grande músico. São estes músicos que têm ajudado a fazer a... Ah não, e vocês ainda mais. Obrigado, isto é impensável. Depois de seis concertos no campo pequeno, isto está cheio assim. Eu vou guardar este concerto no meu coração para sempre. Júlio, não é malar o tempo. Obrigado a todos vocês. Por me ajudarem a fazer a...